Olá pessoal, mais uma vez aí no canal Braslook, sejam bem-vindos no canal. Bom pessoal, mais uma dica, mais uma moeda aí que está difícil de se conseguir. A moeda de 25 centavos, ano é 1999. Este ano de 2020, ela teve um aumento bem considerável. Marechal Deodoro da Fonseca, não é reverso invertido, não é reverso horizontal. A tiragem dela era 32.766.000. Então essa moeda aqui, pessoal, está com um valor bacana aí, valor de 2020. Tem muitos aí que estão até comprando essa moeda aqui. Eu tenho algumas aí. Então ela já está sendo bem procurada, né? No próprio YouTube tem colecionadores que estão comprando essa moeda. Pelo fato do valor ter aumentado aí este ano. Mas antes, pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já clica no sininho, ative o sininho. Para que vocês recebam aí as notificações aí, ou seja, os vídeos, né? Que saem daqui do canal. Compartilhe os vídeos do canal. E deixe um like se gostou aí. Mais uma dica aí para vocês aí. Então tá, pessoal. Moeda de 25 centavos, 1999. O valor dela é bem melhor do que das outras. Apesar dela ter essa tiragem de 32.766.000. Ela tem o seu valor de MBC, um valor baixo, 3 reais, mas é mais do que 25 centavos. 10 reais soberbo e 75 reais. Foi de cunho, olha que maravilha. Foi de cunho, não é tão difícil de conseguir uma moeda dessa. É, comprando só, né? Então esses colecionadores aí que compram sachê, troca, né? Na verdade eles nem compram. Pega um sachê, guardam. Depois vende a moeda de 25 por... Não, e se ele pegar 20 reais é um lucro imenso. E o ano 2000, pessoal, teve uma tiragem menor. É que eu não tô enxergando aqui agora. Mas aí, deixa eu ver aqui, pessoal. Que eu tô meio sem... Aliás, eu não tenho óculos, né? Mas deixa eu ver aqui. Tiragem dela é 25.312.000. Acho que vocês estão vendo melhor. Tá vendo? O 2000. Deixa eu ver aqui com a caneta. E ela tem um valor de... Olha só que coisa... Que coisa... Vou colocar estranha. Ó, 2.005 reais. MBC, 12 reais. Soberbo e 50, flor de cunho. E teve uma tiragem menor. Ou seja, 1999 é 2000. Tá com um valor bacana aí. Né? Então esse é o valor da moeda. É... Eu acho que a mais procurada aí seria a 1999. Ela é bem difícil de se conseguir aí. Tem outros valores aqui, mas é aí pra outros vídeos. Senão fica muito comprido. Então tá aí, pessoal. Você tem essa moeda? Então você tá sabendo do valor. 70 reais flor de cunho. Ah, mas o que é isso flor de cunho? São moedas que nunca circulou. Que vem em sachês. Eu tenho alguns sachês aí. E eu compro também. Nessa eu não tenho flor de cunho ainda. Então tá aí, pessoal. Mais uma dica. Muito obrigado pela visita. E até os próximos vídeos. Valeu!